COMPLETAMENTE INÚTIL Ah, você é bem rápido Muito lento Você não vai me vencer Não adianta se esquivar Muito lento pra mim Você não vai me acertar Mal senti isso Aqui Eu sobrevivi a coisa pior Muito rápido pra você Preciso de ajuda É agora, Valeco! Ajuda! Golpe de sorte! O que é isso? É como você disse, Malikus. Datumir será seu túmulo! Não! Que ele repouse nas trevas com seus segredos. Até que a morte o leve. Por que me ajudou? Pra livrar Datumir desse parasita.